A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas confirmou o primeiro caso da variante Delta aqui no município. A Day Oliveira chega com essas informações pra gente agora. Olá, bom dia, é isso mesmo. Três Lagoas tem a confirmação do primeiro caso da variante Delta da Covid-19. Pra falar melhor a respeito, eu converso agora com o médico da equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Vinícius Neves. Bom dia, doutor. Primeiro caso, como que o município conseguiu identificar esse caso? Bom dia. Bom dia. Alguns casos a gente envia lá pro LACEN, a gente pede que lá em Campo Grande seja analisado com um pouco mais de cuidado, né? Seja por uma questão epidemiológica, pessoa que viajou, veio de viagem, apresentou alguns sintomas um pouco diferentes daquilo que a gente estava acostumado e é feita a análise. A gente não analisa pra variante todos, né? E nesse caso a gente identificou. Ele, no caso, apresentou uma evolução e como o senhor disse, já era até mesmo esperado que essa variante circulava aqui em Três Lagoas há um certo tempo. Exatamente. O paciente está bem, ficou bem, mas a gente já esperava que esse vírus circulasse aqui, essa variante, já de mais tempo, né? Porque, enfim, as pessoas viajam, a comunicação é bastante intensa. Foi só uma confirmação laboratorial de uma situação que a gente já estava, inclusive, lidando com ela. A vacinação, essa corrida vacinal ajudou a conter, né? E quanto mais pessoas vacinadas, isso pode ajudar a conter essa variante, doutor? É, sem dúvida, né? O fato da gente não ter tido um aumento, principalmente dos óbitos aqui, mesmo dos casos, é reflexo da vacinação, que aqui está bastante acelerada. Mas a gente sabe que a gente, tendo a confirmação, inclusive, a gente alerta para que a gente avance um pouquinho mais. A gente precisa vacinar ainda muito, principalmente as pessoas que já tomaram uma dose e não tomaram a segunda ainda. 18 mil pessoas, mais ou menos, no município. A variante Delta exige que a gente vacine pelo menos 85% da população geral contra a Covid-19, completamente imunizados, para a gente conter e poder tirar máscara, poder aglomerar sem maior preocupação. Então, a gente ainda está um pouquinho longe disso. Nós sabemos que tivemos aí revogações de diversos decretos, já foram liberados shows, né? Com até 5 mil pessoas, em algumas situações, né? No caso, na rua, situações públicas, lugares abertos, é possível não utilizar a máscara. É seguro fazer isso nesse momento? A gente ainda defende a utilização de uso de máscara, porque fica um pouco incerto. O que é um lugar muito aberto, um lugar mais fechado, um lugar aberto com um pouco mais de aglomeração, é um risco ainda, um pouquinho, né? A gente sabe que o vírus está circulando, estamos tendo casos, estamos tendo surto em alguns locais, inclusive. Então, ainda não é totalmente seguro. Enquanto a gente não vacinar pelo menos 80, 85% da população, tirar a máscara ainda não é seguro. Distanciamento, uso do álcool gel, mesmo os cuidados têm que permanecer por parte da população. Isso, sem dúvida, né? A gente está numa situação muito mais confortável do que antes, sem dúvida. A gente consegue estar mais despreocupado, fazer algumas aberturas importantes, mas usar a máscara e manter o distanciamento ainda é o primordial para que a gente passe o ano novo, o Natal, sem maiores sustos. Muito obrigada pela informação, doutor. Eu volto aos estúdios reforçando o que o médico Vinícius já disse em relação aos cuidados que devem ser mantidos por todos nós, pela população, em relação ao uso de máscara. Para essa consciência, onde é mais seguro utilizar, né? Porque, às vezes, um lugar público aberto é um local muito pequeno, né? Tem pessoas ao lado, então, que a população tenha essa consciência, porque a variante circula ainda em nosso município e a gente aguarda que mais pessoas sejam imunizadas com a vacina contra a Covid-19 para ajudar a conter a variante Delta. Eu volto aos estúdios. Obrigado. Vamos lá.